Os jogadores, porque a gente sempre fica muito dentro do clube, porra, vocês admiram outros caras de outros clubes, assim. Um cara que tu, ou de enfrentar, um cara que tu acha embaçado, assim, de outro... Fala, eu acho um cara que é fera o Dudu Palmeiras. É um cara que eu acho muito, muito bom. É, né? Porra, mas... Sempre falei, desde muito antes, época que eu nem jogava muito, era mais da base, assim, eu já olhava ele e falava, ele é fera, o Dudu é fera. E por que que tu achou o Dudu assim? Pô, porque é um cara que não tá nem aí, né? Vai pra cima, decide, né? Tá guerrido, né? Nossa, muito fera. Além de habilidoso, ele não... Ele é uma porrada, ele vai pra dentro, né? Sim. É, o Dudu é foda mesmo, e já teve gente que passou aqui e falou, cara, o Dudu foi injustiçado, a opinião do... É, porque ele não... Na seleção, né, cara? Na seleção, né, cara? Ele merecia uma oportunidade de algum momento ali, né, cara? Porque joga em alto nível há muito tempo, né? Muito tempo, né? Já teve que marcar ele, já? Já, pô, no jogo contra o Palmeiras lá, que foi um a um. Tá chegando o outro agora. Caraca, esse baixinho é embaçado, teve uma... Eu até vi o lance que foi lá. E reclama, né? A bola veio assim pra ele, e eu falei, vou fechar aqui, né? Aí eu vi o Luiz Henrique vindo, falei, agora já era, vamos matar ele. Irmão, ele... Passou no meio dos dois, eu falei, meu Deus, Luiz, corre! Quase foi o gol, eu falei, pelo amor de Deus, irmão, passou assim, direto, medalha, assim, Caralho, eu só olhei pro Diniz assim.